Fala pessoal, eu sou a Gabriela Correia do canal Gabrielzinho Vieira e eu estou aqui com mais um vídeo disponível em inscritos, sim, todo final do mês agora eu vou ter mais um vídeo disponível em 2022, sim, e hoje é domingo, dia 15 de canelo em 2022, sim, é, todo final do mês, todo final do mês, agora eu estou respondendo inscritos, e nesse vídeo eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, que vocês perguntarem no vídeo posterior do Natal do ano passado, às 21, sim, vamos que vamos, vamos responder as perguntas, vamos responder as perguntas do vídeo anterior também, e vamos que vamos, vamos dar umas perguntas aqui que eu respondo no próximo vídeo, então vamos que vamos, responder as perguntas, lá vamos nós. Brodinho, quais anos você tem? Eu já sei que eu tenho 22 anos, eu tenho 22 anos, e mais eu tenho 23 anos, eu não preciso te perguntar mais isso, que eu já sei, sim, Mog 5.6.7, dá para jogar MyCast, eu entendo ou não, não dá não, é, MyCast foi lançado bem depois do Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo já é bem antigo, Super Nintendo, então, não, não teria como. Gameplay, qual jogo você está mais jogando tua mente? Eu estou jogando tua mente, mais eu estou jogando a Quest, mas eu estou jogando a Quest e MyCast, sim, é, o João pegou o play, eu não respondo, porque perguntou a mesma coisa, Brodinho, eu respondo, sim. Você quer trazer novo jogo? É, eu não estou pensando em trazer jogos como Fortnite, Spider-Man, Cuphead, outros jogos, faz tempo que eu estou pensando em trazer. Fernando FF1K, qual o seu filho folhito? É meu filho folhito, é o Stanic, sim, eu gostava demais de ver o Stanic, sim, é, a Kiki Naufraga, João Gamer, você pretende fazer Brawl Stars no canal e qual jogo você mais joga? Ai, porque lá vem a moto, tem que perguntar de novo. Você pretende fazer Brawl Stars no canal e qual jogo você mais joga sem Crash? É, eu ainda vou ver se um dia eu caro Brawl Stars em algum outro jogo, é, e qual jogo que eu mais jogo sem Crash? Crash, eu mais jogo Minecraft, sim, eu mais jogo Minecraft, é, Lagoon, você pretende trazer outros jogos PS3? Ai, lá vem a moto de novo, do PS4, do PS4, eu ainda estou pensando em trazer Fortnite, Cuphead, Spider-Man, etc, já do PS3 vai ser mais difícil, é, vai ser mais difícil porque, pelo que eu sei, PS3, já terminou o suporte, não me engano, 2020, e aí, é. Mhcd, por que você criou o canal? É, pra trazer vários jogos com Crash, mais curtos, mais em Crash? E Noiseboy pergunta, você vai trazer Jamfoss? Talvez um dia eu trago, é, sim, talvez um dia eu trago, é, se eu for trazer, corra, que o jogo saia no Playstation Story, eu te referiria vezes dois, tá? Provoção, por R$50,00, já força o jogo com a Avengers, na Igodá, que o Dragon Ball, e One Piece, mais outros jogos, mais outros animes, eu acho que sim, é. Um dia eu clago, eu ainda vou ver se um dia eu clago K.O.E.P. Você pretende jogar Forza 2? Talvez um dia eu jogue Nathan, Juan Luis Gamer, eu acabei de ler, eu não li direito não, acabei de falar Nathan Agora que eu arrumei, Juan Luis Gamer, qual o seu crash bonito? O meu crash eu acho que é o 1, sim Já estou com a série de tonal crinogia, já estou com a série de tonal crinogia de Crash antes do curso de 100 trios, já terminei o crash 1, estou para terminar o crash 2 Eu já estou com todos os vídeos dele gravados e já estou gravando o crash 3 também Que eu já vou postar em fevereiro, sim Eu até tenho gravado umas 5 fases por enquanto do primeiro mundo, sim Eu já tenho gravado 5 fases por enquanto, sim E nos próximos vídeos eu já vou em segundo mundo Guilherme, ganho oficial, qual o seu método que existiu? Eu acho que é minha método 12k, 13k ou 15k por aí O Anderson Blocks, o que você vai fazer quando ganhar 3 mil inscritos? Eu já cheguei em 3 inscritos, foi no final do ano 2019, se não me engano Agora já estou com muito mais, estou com 10.500 inscritos Já estou rumo a 11 mil e rumo a 12 mil Que nome é esse? Uma pergunta, Gabriel, quais os seus melhores futuros em sua vida e em seu canal? Meus melhores futuros é trazer mais jogos confortáveis, roblox, padrão, espécie Já que eu tenho npc, eu vou ver se eu trago jogos para você também Polna pergunta, faz 3 perguntas, qual é o seu sonho? Meu sonho é chegar no 100k, é o maior sonho chegar no 100k Pretende chegar no 100k? Pretende chegar no 100k? Já faz um bom tempo que eu pretendo E essa última resposta que eu já sei Fox APK, qual foi seu primeiro jogo qualquer videogame? Eu acho que foi Crash Bandicoot Black Zee Game, Feliz Natal meu mano É Quando terminar tudo o Crash 2, o que tinha que fazer? Eu vou fazer o Crash 3 assim que terminar o Crash 2 Socorro, o Zia não responde o que eu já sei Lucas Gameplays pergunta, gostaria de um dia jogar Fifar Ai, pelo amor de Deus, não, Fifar não Dá spam, derruba canais Tem um canal que foi derrubar vários por causa do Fifar Eu acho melhor nem fazer Fifar É Laser do bem, eu não respondo essa Que eu já sei Eu já respondi a pergunta do Brodinho Então É Essa pergunta aqui eu não respondo Porque eu já respondi do Brodinho Então esse vídeo vai acabar por aqui Já respondeu todas as perguntas com vocês também Comentário no vídeo anterior Manda umas perguntas e comentários nesse vídeo Que eu vou estar respondendo também no próximo vídeo Se vocês podem inscrito também Que vai ser 27 de fevereiro Todo final Todo domingo, todo final do mês Vai ter mais um vídeo se vocês podem inscrito Sim 15 de janeiro agora E o próximo vídeo 27 de fevereiro Aí depois tem o dia 26 de março e 24 de abril Ainda vai seguir na sequência Em face também Todo Fim Todo Todo último domingo do mês Mais um vídeo se pode inscrito Sim Então esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado aí que assistiu o vídeo Vão Que vão mandar as perguntas aqui Mão as perguntas que eu vou estar respondendo no próximo vídeo também Então Obrigado aí que assistiu E falou e foi Tchau Tchau